Como eu gastaria Robux no Blocks Fruits? Molizane, comprei Robux pela primeira vez, como eu gasto? Olha, o que eu faria é o seguinte. Mas antes, dá o like e salva o vídeo para não perder ele. Primeiramente, eu compraria os 3 Hakis lendários. Porque é muito demorado você conseguir esses 3 Hakis. Além de ter sorte para o NPC estar vendendo, eles são caros em fragmentos. Mas se você tiver paciência, tudo bem não comprá-los. Depois disso, eu compraria o dobro de maestria. Isso vai facilitar muito minha vida na hora de upar minhas frutas, espadas, armas e estilos de luta. O dobro de drop é essencial para quem precisa dropar itens difíceis. Como o Cálice de Deus, por exemplo. Que tem somente 2% de chance de drop. Só depois disso, eu pensaria em frutas permanentes e a Dark Blade. Sendo a Dark Blade como minha primeira opção. Depois as frutas. Não compre o notificador de frutas. É muito caro e não vale a pena. E aí, como é que você gastaria seus Robux? Comenta aí, ô louco.